Estúdio DJ Júnior Ciborgue, há mais de uma década com você. Hoje é aniversário dele, meu parceiro Fábio e toda a família do rock, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente sempre fica feliz de vir aqui e fazer a onda pra essa galera. E a gente mais uma vez chegando. Bora, Dieguinho, só na manhã. Já já tem parabéns, mas deixa eu começar desse jeitão. O DJ Performance do Passatio. A minha privada, Dieguinho, que tá andando desse jeito, desse jeito. A minha privada, Dieguinho, que tá andando desse jeito. Banda M-Zink, uma pancada de sucesso. Bora que é muito som, e o coração e o Fábio, alô Fábio. Bora, moleque, bora moleque doido, bora, bora moleque doido, bora moleque doido, atende, atende aí. Atende, mestre, eu quero pegar uma saca daquela maravilhosa, pelo amor de Deus, cara. Atende, vai, atende. 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 Aniversário do meu maninho Fábio Tem que ser com chão, tem que ser bonitão Bora, Diego, bora, bora, Diego Vai começar, vai começar A pressão do performático O Correio tá na área Chavada Cara, a hora da chavada Diego, agora E quem tá solteiro, joga a mãozinha em cima Bate na palminha, vai batendo na palminha Começou! Vai, fogo! Começou, Dudão! Oh, que doido! Parabéns, maninho Fábio! Tá apaixonado Tá apaixonado Quero ver! Dali Loco mochavada Que é rápido que passa Dá-lhe, dá-lhe 3, 2, 1 Tá apaixonado Taba ca Quero ver! Dali Loco mochavada Que é rápido que passa Dali! Pachavada Que é rápido que passa Sal, sal E dali sal Daí Loco mochavada Que é rápido que passa Sal, sal E dali sal Joga no céu Eu acho que o tubo não pergou Moradinha que eu ganho Joga, joga Vai, vai E joga, joga E joga, joga Joga no céu Joga no céu E canta Estúdio DJ Júnior Cibó Aqui, sua produção e edição Bora ligar minha chave Bora chamar logo O meu aniversário antes da noite Que ele dá e a chavada hoje aqui Hoje nem o Dieguinho não Hoje tudo é por conta dele Meu parceiro Fábio Chama que ele vem Chama que ele vem Chama que ele vem Chama, chama O Dieguinho tá na área A chavada vai rolar Iago vê se tá tudo certo na chave Aí vê se tá tudo certo na chave O Dieguinho tá na área Já ligou Joga no batidão, Dieguinho Enquanto eu vou ligar a chave O batidão vem comigo O Dieguinho tá na área A chavada vai rolar Toma cagueado, cagueado No gigado, vai To study now Rainer's motherfuckin Joga, joga, joga em cima Joga, joga, joga Joga porque O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O DJ performance do passado E o bagulho já tá doido Bora, Dieguinho O bagulho já tá doido Bora, Dieguinho Bora, bora O Dieguinho tá na área A chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar Deixa eu verificar Ensina lá Vem na manhã, vem na manhã Deixa eu olhar aqui na frente com ele Fabio, pega Quem quiser filmar Pode filmar que ele vai subir Sobe, sobe agora Vem aqui, peixe Só apertar aqui Na minha contagem Que vai ser bagulho doido Tudo certo Dieguinho Levanta o som, levanta o som, levanta o som E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar Só quem tá solteiro Só quem é sincero E quem gosta do Fabio Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada Faz melhor, faz melhor O Dieguinho tá na área Parabéns pra você Canta! E muitas felicidades Muitos anos de vida O Dieguinho tá na área O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar Alô Fabio! O Dieguinho tá na área Cinco, quatro, três, dois, um, agora! Tu vai foder no céu piranha Dentro do helicóptero O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar O Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar E o Dieguinho tá na área E a chavada vai rolar DJ Pug é um piloto E o P.A. é o copiloto Parabéns, Fabio! E o P.A. é o copiloto Trafica da boca que faz o sete Vou lá De trinta e oito Carregado Torrando um baseado Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara Porque eu sou do corre E as piranha Vem com o zonebop Que é da brusquinha Porque tá de glock Toma, toma! O amigo do corre Tá com a cintura ignorante Tom, de goque Raja Gaste É o cintura ignorante Tom, vem lá Lema, meu bonde Amor, te arruma Vamos pra talaia Rapaz, até fiquei cansado Fábio, parabéns pra você Felicidade, muita paz, muita alegria Muitas realizações Que dê tudo certo pra você Principalmente pra você Eu te desejo muita saúde, brother É o que muitos Estão necessitando No momento que a gente vem vivenciando Saúde É o que eu te desejo Muito, mas muita saúde mesmo, brother Segue o baile, Dieguinho! Bora pro corre, bora de bola Vamos pro corre Com o DJ Dieguinho performático Dando muita chavada Muita chavada A talaia é o caralho A talaia é o caralho Hoje eu vou dali a chamada Vou dali a chamada Vou dali, vou dali, vou dali a chamada A talaia é o caralho Hoje eu vou dali a chamada Vou dali a chamada Dá-lhe chavadão, dá-lhe chavadão Vou dali, vou dali a chamada Fim de semana chega, professor fez a chamada Atenção meus alunos, não esqueça a tabuada E o mais importante Eu vou bastante água Água, água, caralho Água, caralho Água, caralho 1, 2, 3, 4 Já que é papo de quarentena Subiu o bagulho do Hoje é varetada Já que é papo de quarentena E resenha da clandestina Hoje é varetada E resenha da clandestina Se for de quarentena E resenha da clandestina Hoje é varetada E resenha da clandestina Olha o hack doido Olha o hack doido Olha o hack doido Ela vem sentar pro chefe Tá com moral lá na boca Eu atuo aqui chuchota Quero aceitar pra zona toda Ela tenta, tenta, tenta 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 Ela tenta, tenta Ela tenta, tenta Estúdio DJ Júnior Ciborati Há mais de uma década com você Vai sentando, vai sentando, vai sentando Toma de caralho Toma, toma de caralho Toma de caralho Toma, 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 vai Por aqui o hack doido O hack do Fábio tá só no início, garoto No baile nós é mídia No baile nós é uma barola Aperta o balão Acerca, puxa, prende, solta Não vai voltar o copão No baile nós é uma barola No baile nós é mídia No baile nós é uma barola Aperta o balão Aperta o balão Não vai voltar o balão Aperta o balão No baile nós é uma barola Eu meu compiloto, vou te falar uma coisa Eu acho melhor Azul Marinho Chega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Obrigado galera do clube da Valente De Marituba Tá todo mundo ligado, obrigado hein Tidico Motor oficial, tu tá bem Até o lindo mundo Então, então O facinho do japonês O facinho do japonês Joga, joga em cima Bora, bora, vem O pai tá ó Toma, toma, toma E toma tá E toma tá Toma na xereca Na xereca vai tomar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Só quem tá vendo Joga esse bracinho lá em cima e dá-lhe sal 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 Joga lá em cima e dá-lhe sal 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 Vai, vai Eu só trabalho comigo alto Mano, não vem Mano, não vem querer seguir meu espaço E dá-lhe sal 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 Mas cara de mal Bora no gingado Senhor Castro Bora no gingado Junto com o Kenny Se quiser Parceria fechada, meu irmão Pra cá, pra lá Pra cá, pra lá Joga, 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 joga Mostra como é que é E mostra como é que faz Mostra como é que é, como é que faz Mostra como é que é, como é que faz Joga em cima Tá linda ali sal 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 Bora o Diego e o bem Só no caqueado Esse é o novo aquecimento Daquele, 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 daquele Só no leque Eu sou pivete, mas não tô mostrando Eu sou pivete, mas não tô mostrando Mas joga, cai lá fora Obrigado meu parceiro Henrique Que fosse o samboneiro O samboneiro de moral Tão sabendo Vai Isso não paquem, paquem, paquem Bora bom rock É relíquia que cura Yeah Oh Hey Oh Rock doido Agora é o trebalagem governado Bate de frente pra ver Uma vez que é vida louca, é vida louca Até morrer Perdoar não é marcar Uma vantagem é viver Uma vez que é vida louca, vida louca Olha o mano Kenny Olha o mano Kenny Junto com ele Tá na área Bola meu parceiro Billy Bola meu parceiro Billy Hoje tem bailão, é fã dela de verdade Corre do Dieguinho E é salvado em você Você sabe O Dieguinho, ele tem sacanagem Eu O performático, ele tem sacanagem E as periqueta, elas tem sacanagem E os cara doido, ele tem sacanagem O Dieguinho, o Dieguinho, o Tocinho Qual que é o cara? Que te pede de bancão Qual que é o cara? Maninha Alançados Já tá do lado E ela liga no telefone O Dieguinho que tá tocando Ela aprende o salão em inglês O Dieguinho que tá tocando Ela aprende o salão em inglês Ei novinha Mostra como é que é Ei novinha Mostra como é que faz Olha isso irmão Folhajo Tá todo mundo com a gente também Obrigado Vila Vida Alan Santos Alobini Esses moleques são fósseis Uma entra bala no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá Uma gestão na casa de pedra Pra me servir Pra ver quem fecha e não fecha Querido, eu bravo, porra Bola, senhor Castro Senhor Castro e Brandinha Barbearia, senhor Castro Um casal 10 a 10 Com o Dieguinho performático Tá todo mundo do ladinho, obrigado Deixa o que o trem agora sustenta Tudo de bom Fala, Alain Alan Santos Já tá na área Alucane Tá todo mundo aí Bora, Dieguinho Bora, Dieguinho Bora, Dieguinho É desse jeito, desse jeito Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu Tá chegando a do Júlio Tá chegando a do Bílio Pode esperar, maninho Pode vir Um sorriso no rosto da minha coroa Tá chegando a Daniel da família rock Da família rock Tá chegando Toma, toma Só quero que você seja bem Oh, 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 oh Manda saudade por mim Oh, 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 oh E a gente só presta junto A senhorita performática Lá vai fogo no fundo Ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do copo E aí E aqui tem a venta Zanibop Que é da gostinha porque tá de bloco Toma dó Alô preto safado cadê tu Olha o LG E meu amigo jefinho A galera do embusetado tá todo mundo aí Que é um seguro ignorante Toma em problema, maldome Ah, ah, ah Pum A bebê pra cada vez Que é pra ter bota na minha vara Ah, ah DJ Ud é o brabo, porra A bebê pra te... Alô meu parceiro Arthur Folhagem Ah, ah, ah Patrocínio do Lucas Lucas Mix Firme e forte Toma, toma Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba Eu tô no rock doido É na pressão, Adiê Eu tô no rock doido olhando o que ela faz com a raba Vamos Vamos pro cá Sentado, você quer sentar, concentrado Joga Sentado, 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 concentrado Que tá concentrado, você quer sentar, concentrado DJ Ud é o brabo, porra Eu sou do balhão com um copão na mão E ela tá de longe chamando a atenção Eu sou do balhão com um copão na mão E ela tá de longe chamando a atenção Do balhão, do balhão, do balhão E ela joga com um balhão, do balhão, do balhão Chama na aloguei pro Arley Rayon O balhão Tá comigo O balhão Tá cogindo O balhão O balhão Ligou pra mim falando que tá com saudade Alô Paulinho do Polio Esse palio é estressado, eu tô ligado Joga Três, dois, um DJ Ud é o brabo, porra Ligou pra mim falando que tá com saudade Ligou pra mim falando que tá com saudade O meu beijo tá sentada e na minha Sacanagem do beijo tá sentada e na minha É a da Adidas ele falou Cheguei, ó Joga esse bracinho lá em cima Joga, joga, joga Joga esse bracinho lá em cima E dá lição, dá lição, dá lição Vamos pro pós DJ Ud é o brabo, porra Joga, 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 joga Se eles só um link tem que ir Ficou de status Batidão Tira onda aí Tira onda aí Tira onda aí Bora, Diego, tira onda Tira onda Tira onda Tira onda Com a galera Quero ver, vai, vai Quero ver, vai, vai Quero ver Bora, Diego, monstro Como é que era, pai Diego, eu chego em braço E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar Progresso, pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai, já se prepara Vai mexendo o rabetão, vai mexendo o rabetão Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter E os muitos tomam a família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Zero um sempre foi a zero dois você Só de cima Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Senta, senta em cima Senta, senta em cima, ei Da minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota a ponte nos malandros Minha xeraca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Você vai por causa ideia, puma louca, tô sentando Soca, soca a dieta Que delícia, vai socar Soca, soca nela E o DF cai de boca Soca, soca nela, o Dienguinho, quero ver, vai, vai É só botar, 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 botar Ai, 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 am É só botar, 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 botar Sabota, sabota, sabota Deguinho Toma Agora Olha o Brino Santos Do Gol Bagulho Doido Junto com o Henrique O Samponeiro do Gol Malcriado Tá todo mundo aqui, família malcriada Só pitbull de lança, menino Vai, fogo, fogo Só pitbull de lança Os faixas tá presente A tropa não é na frente E pra nós é vontade Obrigado, Renan Leonei E a sua primeira em cima da Matar todo mundo aí Soca, noche, toca, toca, cheio de ouro Sabendo, ó, barulhando Cajado de lacoste Com a camisa do galão Cabelo disfarçado Efeito, canaria Chiloso, bonitinho DJ, gente, é o bravo, porra Nosso parceiro, Arley, também lá de Santa Isabel, tá na área Fala, meu garoto Traz a maquininha Traz a maquininha Traz a maquininha Os menino da quebrada andam de violento, te pirou a muda no bail e nós tá batendo Os menino da quebrada! Os menino da quebrada andam de violento, te pirou a muda no bail e tá batendo Eu tô nem vendo, é disso que elas gostam É que hoje é muito chope rolando GMostho da rua, eu tô nem vendo, é disso que elas gostam Só tá pra ler, Boltonô, É bom dessa vez para a rua, eu tô nem vendo É disso que elas gostam, Só tá pra ler, Boltonô Kenny, Kenny! DJ Youth é o brabo, bicho! Eu vou representar Eu vou representar Que tal essa? Ah, vai, fogo Primeira vez que o amor cê entrega Que a vida vai bem E você não entende que sonho bom Toma aí Dia, 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 maria Peraí um outro amor Meu coração foi tão forte assim Me senti apaixonado Dessa vez se querem saber terás Todo carinho que sento por ti Sente, sente aí Estúdio DJ Júnior Cibor Aqui, sua produção e edição é no máximo Joga esse bracinho lá em cima e dá lição Só quem tá feliz, joga a mão e dá lição Sal, sal, sal Joga e dá lição Sal, sal, sal Joga e dá lição Sal, sal 5, 4, 3, 2, 1 Ah, que doido Vai, fogo Joga, joga em cima Joga, joga Oh, que doido Joga, joga em cima Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar Eu só, só vou te pedir pra te socar É sexta-feira, tô na bala e hoje eu não tô só Chama duas, três, só Três, dois, um Eu só, só vou te pedir pra te next Na ficava na minha espada, na coisinha na lata Puta Boão, dá xereca por ela Puta Boão, dá xereca por ela E não faz o golpe de vez, com o nesse paço de adentro Que o jeito pode, com a samba muito louca que rolou Puta Boão, dá xereca por ela Puta Boão, dá xereca por ela E meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi por rolojante A perereca, a perereca, a perereca A perereca, a perereca, a perereca Sabadeu! A perereca, a perereca, a perereca, a perereca e uma lua dessa Todos os copinhos direto a pavela Nas pessoas, desde a semana, a perereca Hoje é bailão Imei dentro da rede E hoje é bailão Imei dentro da rede Bora, bora! Bora molecão! Bora molecão! Vem com os malucas com a dacia do chapadão Com os malucas com a dacia do chapadão Tem com os maloca com a danzinha do Chapadão Tem com os maloca com a danzinha do Chapadão Tem com os maloca com a danzinha do Chapadão Ele tá Chapadão, o que que eu vou fazer? Vou ligar é pro Diego, ele tem que me atender Atende-me, 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 atende-me Atende-me, atende-me Próximo pra cunha, próximo pra cunha Tem que ir pra cunha, vai O nosso produtor tá falhando, calma aí, relaxa O sinal abriu, o sinal abriu, o sinal abriu Explode o bagulho O sinal abriu, vou regulando o motor Como a estrena afogar o bagulho E vem na contenção, um dia que é um performático Super, tô com saudade, e o nosso TBT? Tá com saudade, pra TBT, bate com o caravântico Tá com saudade, pra TBT, bate com o caravântico Vem, diz que eu tô com saudade, eu nasci o lance em partido Que é o que você fica gostoso, que é o que você fica gostoso Toma cacinhando, vem! Chama ele de gostoso que ele vai te dar moral Rapaz, chegou o Gleicinho O rei do açaí Aí tu já viu Agora fica o pilé As mina, as mina piram quando os manos botam, bota, 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 bota Bota, bota nela, bota, bota nela O Gleicinho homem do Amal Tá na área, tá na área com o genu Esse tem moral, esse tem moral Bora no caqueado, ao caqueado Do gigante, agora vai, vai, vai Na alegria, na alegria, na alegria Vai, vai E olha o flash Estúdio DJ Júnior Ciborgue Há mais de uma década com você